E aí galera, beleza? Galera, eu nem acabei de soltar um vídeo e já fui bombardeado aqui por causa da nova Unique Gaud que saiu galera E o pessoal ficou louco com essa nova Unique Gaud galera, agora tudo muda, tá? Ou tudo se complica para nós agora no Legends, tá? Ah, por que RD? Vamos lá galera, lembrando mais uma vez em relação a teorias, tá galera? Por que? Agora a comunidade ficou louca, tá galera? Por que? Com essa Unique Gaud de velocidade ou Unique Gaud de teletransporte que algumas pessoas estão querendo chamar, tá galera? Fica um pouco difícil acreditar na mecânica de troca-troca agora no Legends, tá galera? Porque nós sabemos que quando vem uma Unique Gaud galera, o próprio nome diz que é uma habilidade única, tá? Então é bem possível que seja um personagem único, tá galera? Ou seja, podemos esquecer a teoria de troca-troca. Até o momento nós não tivemos nenhum personagem em troca-troca como a Unique Gaud, tá galera? Se tiver, vai ser o primeiro personagem em troca-troca como a Unique Gaud. Mas a Unique Gaud, galera, costuma vir somente para um personagem só, tá galera? Então isso muda toda a linha de raciocínio, dando ênfase novamente a um personagem só, tá galera? Algumas pessoas estão até acreditando que realmente agora é bem mais possível que o 17 possa sair solo, galera. Eu continuo não acreditando nisso, galera. Apesar de algumas pessoas estarem falando em relação à velocidade dos androides, tá? Devido até mesmo à luta do 17 contra o Piccolo, tá galera? É bem possível que possa ser, tá? Porque é uma das características únicas do Android, tá? Então realmente seria aquilo que eu falei. A menos que esse 17 venha muito hypado, eu não acredito que isso vá favorecer muito o Legends e o que o pessoal está pedindo, galera. Porque o pessoal está pedindo, como eu disse no último vídeo, muito um troca-troca, tá? Então, a menos que o Toshi esteja planejando trazer dois banners, galera. Dois banners suscetivos, tá? Se o Toshi estiver pensando em trazer dois banners suscetivos, então podemos ter um pouco mais de esperança de termos um troca-troca. Caso contrário, galera, é bem possível que tudo se forme em um personagem só. Então, o que nós podemos fazer é aguardar até a próxima terça-feira, galera. Porque se na próxima terça-feira não sair mesmo o 17 gratuito, podemos passar mais para a linha do 17. Poder talvez chegar a LF com uma Unique Gaud de velocidade, galera. Mas, o que acontece, galera? Eu ainda estou achando que essa Unique Gaud não pode ser restabelecida a U17 em si, galera. E nós temos o Cell LF já, tá, galera? Então, eu não acredito que eles possam trazer o Cell novamente, tá? Algumas pessoas estão comentando em relação ao Frieza e 17 troca-troca do Torneio do Poder. E eu não acho, tá, galera? Algumas pessoas me mandaram umas imagens aqui. Eu não acho que isso seja possível. Porque, pelo que nós estamos vendo aí, estamos caminhando pela linha Android, galera. Eu não acho que o Toshi vai juntar a linha do mal com a linha do Android, tá? Eu acho que seria um pouco incompatível. E nós estamos falando dos androides do futuro. Então, não faz sentido falar dos androides do Torneio do Poder. Seria uma mesclagem muito difícil nesse caso, tá, galera? Como eu estou, num momento, agora, bem ocupado. Está um pouco difícil para mim pesquisar um pouco mais a isso, galera. Eu ainda acredito que essa Unique Gaud pode estar relacionada a um Goku da vida, tá, galera? Como nós estamos entrando novamente na tag Android, talvez pode ser, tá? Que nós estejamos prestes a encontrar um Goku aí teletransporte, tá, galera? Porque, como algumas pessoas estão chamando essa Unique Gaud, Unique Gaud de teletransporte, podemos ser que tenhamos um Goku teletransporte aí, tá? Algumas pessoas também estão comentando que essa Unique Gaud pode aumentar a velocidade de puxar carta do respectivo personagem, tá, galera? Então, pode ser que quando essa Unique Gaud, ela aumenta, tá, o personagem costuma puxar mais carta e poder dar mais combos. Ou ajudar na esquiva, galera, tá? Apesar de nós já estermos o Goku, tá, o I, que já esquiva sozinho, tá? Essa Unique Gaud poderia favorecer uma restauração de esquiva? Não faria muito sentido, tá? Já temos isso no Goku Inútil, que chegou aí, ele mesmo restaura a esquiva com muita facilidade, já temos Piccolo. Temos vários personagens que aumentam a esquiva com muita facilidade, tá, galera? Então, eu penderia mais para uma Unique Gaud de teletransporte mesmo, tá, galera? Mas fica um pouco difícil ainda saber respectivamente. O que podemos ter certeza é que um personagem só provavelmente vai chegar agora no Legends, tá, galera? Então, eu vou fazer uma pesquisa ainda hoje. Se tudo der certo, eu solto mais um vídeo hoje pra gente tentar um pouco entender essa Unique Gaud. Mas, com essa Unique Gaud chegando, fica mais distante a mecânica troca-troca. A menos que o Toshi lance dois banner ou o primeiro troca-troca com o Unique Gaud.